É bailão, bailão, cola comigo que não Ah não, bailão, fala comigo que eu te dou aqui pra trazer mais aquele vídeo malado pra vocês Hoje é dia de react, a gente vai reagir ao som do Vidal Juntamente aí com os sobres da Uclanta, o som tá batendo pesadíssimo E vamos fortalecer aqui de naipe o bagulho já desde o começo Todo artista que aparece aqui no canal, nós tem que fortalecer família Então você já dá aquele primeiro clique aí no link na descrição O primeiro link aí, já dá aquela visualização, mostra aquele comentário pesadíssimo falando que veio por mim E aquele like é um monstro, tá ligado? Bora ver como é que tá o som, já se inscreve no canal, ativa o sininho O segundo link é o meu contato pra react, story, vídeo, divulgação E é nóis, vem com o pai Ah não vai, não, vem de que que pegas Ai caramba, quase quebrei o microfone aqui de novo, todo dia esse microfone quebra aqui, vem comigo Bora ver como é que tá Aê Nossa Caralho, chegou no flowzinho sujo já Caraca, que foda Olha só Caraca Esse beat, velho Caraca Sempre falo pra que não acredito que é virada de mesa Tudo do que eu falo é certeza Muito lucro, pesa da família e empresa Muita fé, pomendo aqui, agenda pureza Meta é crescer, fazer grana, dividir com os irmão Plantar maconha no quintal, foda-se e usar irmão Ou quem me chora e bunda, aplaude muito quente vulcão Tu é mó safada, tá de quatro, vira inspiração Mano Caraca, que som família Que é isso, isso é uma obra-prima Na moral mano Pode crer Que é isso Bora comentar pra vocês aí o que a gente achou do som do Vidal Que leva ao som de meta juntamente com os sobres Sobres, falei errado Pega Irmão, vou falar pra você Quando eu ouvi os primeiros versos O som já sabia que ia ser foda Vidal é um moleque foda demais Moleque que a gente já apareceu aqui no canal algumas vezes também Tá ligado E o clã também sempre aparece Que a gente sempre traz os bagulhos pra vocês Tá ligado E véi, que trampo lindo Que é isso, véi Gostei demais, 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 demais Mesmo, realmente achei o som muito foda Um trabalho musical gigantesco E família, que bagulho lindo, véi Na moral mesmo Gostei demais da vibe do som A vibe um pouco motivacional, né O tecladinho ali E pá Bem crescente E mano, que bagulho foda, família Na moral mesmo Gostei muito Achei realmente interessante como mesmo foi desenvolvido E coisas do tipo E véi, pra mim o som realmente tem muito Muito potencial De ser um estouro Vamos fortalecer o corre Porque o bagulho ficou monstro E merece visibilidade Clica Aí no primeiro link na descrição Dá um like cabuloso Uma visualização monstra E aquele comentário pesadíssimo Falando que veio por mim Bora fortalecer o corre dos manos Daquele naipe Me ajuda aí, família Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já tá ligado, mano Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo De novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link na descrição Nada mais é Do que, ó O link do som dos manos O segundo link O meu contato pra divulgação React, vídeo, história e tudo mais Terceiro link O meu canal de vlogs É nóis, família É nóis, família